E aí, Célio, resume para nós 25 anos de história. Bom, é difícil, né? 25 anos inconformado com a norma, ou seja, um grupo que tem uma história desde 1991 aqui em Porto Alegre, sempre tentando ocupar espaço político, contestando os valores, as questões morais em torno da sexualidade, colocando o bloco na rua, fazendo manifestações públicas e políticas, ou seja, um grupo que vem há anos construindo uma referência de disputa e de debate político em relação à questão LGBT no Estado do Rio Grande do Sul e no Brasil também. Sabendo que a história é bem escabrosa, bem difícil nesse tempo todo, desde o nascimento, digamos, dessa sociedade como a gente conhece, deu para descansar em algum momento esses 25 anos? Não, na realidade, o que a gente faz? O surgimento do Nuances veio dentro de um processo histórico, como tu falasse. A gente está tentando, dentro desse processo, fazer alguma coisa, colocar alguma marca, colocar algum debate, para tentar, possivelmente, no processo, para frente, a gente conseguir alterar toda essa questão do conservadorismo que existe na sociedade em relação a esse tema. Essa é uma questão milenar e que não vai se resolver em 5 anos, 10 anos, 20 anos. Mas a gente sabe que a gente está fazendo parte dessa história. A gente não está acomodado, não está aceitando essa lógica conservadora, reacionária da sociedade, que quer impor modelos de formas como as pessoas têm que viver. E a gente está fazendo esse entendimento, que é uma questão fundamental para milhares de pessoas, que são gays, lesbos, travestis, transexuais, homens, mulheres, trans e outras pessoas também, que têm suas sexualidades marginalizadas, é fazer com que esse tema realmente tenha um peso político que merece na sociedade. E o que a gente está vendo aqui de comemoração, então? É, esse é um registro dos 25 anos do Nuances, são oito capítulos, trazendo desde a história, antes do surgimento do Nuances, o que havia debate na cidade em relação à questão da sexualidade, e a partir do surgimento do Nuances, e aí dividido na área do direito, educação, cultura, movimentação social, e aí traz assim o livro um pouco do espectro do que foi nesses 25 anos. Registro histórico aquele da cidade, que sabe o Brasil do movimento. Não, com certeza, acho que é um registro de um grupo que teve e tem um papel político no Brasil, né, em relação ao ano. Parabéns, em mais de 25 anos. Obrigado. De luta a menos, mais de festa, se a gente conseguir. Não, festa a gente faz também. A gente, o Nuances, uma das características é fazer festa, fazer festa, ter a questão da sexualidade e ter a questão política, mas uma militância para cima, alto astral. É mesmo. Descobri que pra ter lá no ao meu redor É melhor brincar as ganha Bem melhor levar na manha Até a próxima. Tchau.